Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar dessa planta chamada Zedoária, maravilhosa, gente. Ela tem uma grande eficácia para aliviar sintomas de doenças respiratórias, como bronquite, asma, resfriados, gripe, tosse e também infecções urinárias, distúrbios menstruais, como cólicas, né, gente, muito fluxo menstrual. Ajuda também de gastroenterite, né, cólica, gota, colesterol alto, cálculo, biliar e ajuda também em náuseas. Reduz o mau hálito, aumenta a eficácia do tratamento de radioterapias e quimioterapias. Trata também cálculos renais, úlcera gástrica, hepatite e gastrite. Ela é ótima também, gente, nos casos de insônia, ansiedade e imperatividade, tá? Ele age como um calmante natural, auxilia no tratamento de indivíduos que sofrem de hiperatividade, né, insônia e ansiedade. É maravilhoso. As propriedades medicinais das eduárias, gente, essa planta é riquíssima em diversos compostos e benefícios ao organismo, tais como vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, além de diversos minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e também propriedades antissépticas, aromáticas e calmativas, digestivas, antipasmáticas, antirreumáticas, restauradoras, antioxidante, dentre outras, tá? Então, gente, é uma planta maravilhosa, versátil, que você acha em casa de produtos naturais, né? A azedoária, gente, ela é meio durinha, ó, parece até uma raizinha, olha, tá vendo? Maravilhosa, tá? E aí você pode fazer assim, você pode achar ela assim, em cascas ou em pó. Aí você faz o seu chá, né? E, gente, toma um copo por dia já é o suficiente, tá? Que ela vai tratar todo o seu organismo contra diversas coisas que eu citei aí no vídeo, tá? Então, é uma erva fácil, de fácil acesso, você acha em casa de produtos naturais, super baratinha, né, gente? É, pouquinhas gramas dela, custa em média 5, 6 reais, é muito baratinho. Então, você pode adquirir e fazer propriedades antissépticas ou pra cólicas, né? Como eu expliquei no vídeo pra vocês, que é uma planta maravilhosa pra trato respiratório e gastrointestinais, né? Então, se você quiser limpar o seu organismo, essa plantinha é maravilhosa, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês, gente. Hoje, a Zeduária falando dela pra vocês, é uma erva muito maravilhosa pra vocês. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um like, se inscreva aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto falando mais de saúde e natureza pra vocês. Tchau.